Mais uma pequena demonstração de como é fazer uma limpeza na neve para fazer caminho para a gente passar. O instrutor Renato vai mostrar para vocês como é que faz. O instrutor Renato vai estar mostrando. Primeiro você tem que fazer o canal. Olha lá. Primeiro vai fazer o canal. Olha lá. Ô Renato, muito cuidado nesse momento porque ainda neva muito. A nossa visão não é tão boa porque está nevando muito ainda. Ô Renato, você acha que isso é aquecimento global ou isso são as mudanças climáticas que a Bíblia declara? É. Não, eu não acho nenhuma das duas. Eu acho que é só uma coincidência. Né? Porque o aquecimento global mesmo eu creio que... Né? Isso não... Não tem nada a ver. É, não tem nada a ver porque um ano faz calor e um ano não faz. Porque isso é normal desde o começo dos tempos. Verdade. Né? E o fim dos tempos não tem nada a ver. É. Nada a ver. Agora vamos mostrar para vocês... Uma pequena demonstração. Espera aí Renato, eu vou ter que limpar a câmera porque não está aparecendo direito você. Ah tá. Pronto. Pronto. Agora um pequeno mergulho para vocês. Tem que tampar o rosto. Aí. Vai Renato. Olha assim e vai. Nossa. Renato, está tudo bem por aí Renato? Olha só pessoal. É isso aí. Uma pequena demonstração de muita habilidade. Que você só encontra aqui no canal do meu amigo Luiz Coecondo. É nóis. E aí está vindo um outro companheiro que pensa que ele vai trabalhar hoje, mas ele não vai. Ah, está vindo mais um companheiro achando que vai conseguir trabalhar hoje, mas não tem como. Um metro de neve. Luizão. Ligando para a firma, avisando já, mas não tem como. Vamos para outro salto Luizão. Vai, mais um salto Renato. Um salto aqui. Caramba, o carro não sai? Não sai. Mais uma pequena demonstração de como fazer uma limpeza na neve. Vai Renato. Manda ver. Vai. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É Rafael. A demonstração de como se limpa uma neve. Vai Renato. Manda ver. Olha lá. Não precisa fazer o canal se ele ligou ali. Vai. Vai. Faça o canal. Vai. Uh. E aí Nelson. É isso aí. Olha lá Renato. É isso aí. Vencedor. Com Raikonda. E aí. Vai trabalhar hoje? Vai conseguir trabalhar hoje Nelson? Pô. Queria ir né. Tem que levar uma querosina na estufa. Mas não vai dar não. Não. Não vai não. Hoje não tem como. Hoje é folga em todas as firmas aqui no Japão. Não. Aqui no Japão não. E a Manashiken com certeza. Não tem como. Por exemplo. Vou pedir um suco. Pode vir um suco ali. Por exemplo. Eu estou aqui de boa. Renato está aqui de boa. Aí. Para abrir espaço. É só se vender assim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Como é que se compra um juço. Olha lá. É desse jeito que se compra um juço. Olha lá. Nadando na neve. Para chegar até maquininha de refrigerante. Olha lá. O Rafael está vindo comprar um juço. Aí. Deixa eu comprar um juço. Olha lá. Deixa eu comprar um juço. Deixa eu comprar um juço. Aí. Não funciona. Aí não caiu. Aí não vai cair essa merda. Qual é e quando? E aí Rafael. Vai trabalhar hoje ou vai folgar? Folgar para trabalhar como? Aí. Isso aqui é o campeonato de bala de neve. Olha lá. Os caras estão brincando. Caramba. E fazendo guerrinha de neve. Olha lá. A vida é assim pessoal. Tem um dia de trabalho. Um dia de diversão. Quem disse que no Japão. Quem disse que no Japão. A gente não se diverte também. Aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Doidinho. Olha lá. Doidinho. Os dois doidinhos. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá os caras. Agora está assim. Quero ver amanhã. Tão brincando. Gripado. De cama. É. Verdade. Estão brincando agora. Mas é perigoso pegar uma gripe. É isso aí pessoal. Olha aí pessoal. Os caras estão tacando neve em mim. Então eu vou ter que parar de filmar. O Luiz. Oi. Olá.